Hoje eu tenho a certeza, que é amor e não é brincadeira Você com um sorriso tão belo, com um olhar profundo e sincero Vem correndo e diz, que comigo vou ser mais feliz Mina você é demais, já sabe como satisfaz Cuidado que o preto aqui é sagaz, você quer carinho aqui tem demais Põe aquela lingerie, que hoje é love 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 não tem fim Tô fazendo um drink pra nós, não deixou nada pra depois Hoje é love 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 loves nós dois, hoje é love 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 loves nós dois Hoje eu tenho a certeza, que é amor e não é brincadeira Você com um sorriso tão belo, com um olhar profundo e sincero Vem correndo e diz, que comigo vou ser mais feliz Mina você é demais, já sabe como satisfaz Cuidado que o preto aqui é sagaz, você quer carinho aqui tem demais Põe aquela lingerie, que hoje é love 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 não tem fim Tô fazendo um drink pra nós, não deixou nada pra depois Hoje é love 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 loves nós dois, hoje é love 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 loves um e dois Tchau, 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 tchau